Menina 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 Está chorando com o dedo do pachará Pachará, meu manuco, me come Pachará, pega o chão Pachará, tem gole e sobra Pega a massa, come, depois deixa no chão Menina, o menina Está chorando com o dedo do pachará Menina, o menina Pachará, doまivão, quando deixa no chão Vai para amar, tem gole e sobra Seja a massa, come, depois deixa no chão Menina, o menina Pachará, pega o chão Amém. Amém.